Você com certeza já ouviu falar sobre a tarifa Alves Branco, mas você não sabe tudo que eu vou te falar nesse vídeo agora. Então fica comigo até o final, porque eu te garanto que vai valer muito a pena. Mas antes você já sabe, né? Roda o senhor, roda o senhor. E um espaiol pra você. Roda a vinheta, produtor. Olá minha galera, é SOS História, professor Pedro Rício. Eu sou com mais um videozinho aqui no canal do YouTube pra vocês. Como tu pode ver, pai tá como? Pai tá chato, de brusinha do SOS História. Se você ainda não tá inscrito nesse canal, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, se inscreve no canal. Ativa o sininho pra você saber quantos vídeos novos vão estar entrando pra você. E curte esse vídeo que não vai te custar absolutamente nada. Nada, nothing, nothing. Se você quiser tirar print desse quadro que eu montei pra você aqui, special, bonitão. Eu vou me abaixar aqui rapidinho e você já sabe, né? Você vai pausar aí e você vai copiar todas essas informações. E percebe que tá com os buraquinhos que eu vou preencher aqui com vocês. Ó, vambora, produção em braço. Eu não sei se fala, amanhã não importa o tempo, ele é meu príncipe encantado. Encontrei nele a minha liberdade, vivendo longe de qualquer vestígio de negatividade. Coesia seis a gente reviveu, era uma vez eu e você, não diz que você esqueceu. Hoje eu falei de você pra minha mãe, sei que tô emocionada, eu sei que tô precipitada. Hoje eu falei de você pra minha mãe. Galera, falando sobre a tarifa Alves Branco. Quando foi a tarifa Alves Branco? Essa primeira coisa você tem que saber, né? Ela foi criada ali em 1844. Portanto, se eu tô te falando a data de 1844, a gente tá se referindo ao segundo reinado. Antes de falar da tarifa especial, eu preciso recapitular com vocês algumas informações pra você entender o que que tá acontecendo aqui, o porquê que dessa tarifa. A gente tem até um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre a chegada da Família Real. Quando a Família Real chega ao Brasil em 1810, vai ser criado um tratado de navegação ali em 1810. E esse tratado, ele determinava que os produtos ingleses ficariam ali no valor de 15%. Beleza? Tranquilo? A Família Real vota, Dom João vota e tudo mais. Rola o processo de independência, aquilo tudo que você já sabe. E para o Brasil ter o reconhecimento da sua independência pela Inglaterra, a Inglaterra vai fazer um tratado chamado de Anglo-Brasileiro. E nesse tratado, vai ser assinado ali um documento de 1826 pra 1827, em que o Brasil teria que manter os 15%, pelo menos por 15 anos. Então, se você colocar aí 15 mais 27, minha matemática não é boa, dá aí 42. Porra, jogo de bola, coisa linda, coisa maravilhosa. Beleza? Então, até 1842, essa tarifa de 15%, ela ficaria ali enrustida na economia brasileira. Isso era um problema. Por quê? Porque o Brasil acaba passando a ter uma grande dificuldade. Mas dificuldade de quê? Dificuldade de arrecadação. O Brasil não consegue mais arrecadar como arrecadava. E o Brasil sempre ficava no vermelho. O Brasil estava endividado, o primeiro reinado foi um fiasco, o período regencial também foi um fiasco. Quando chega o segundo reinado, Dom Pedro vem pra reorganizar ali a casa, né? Pra tentar reorganizar o Brasil, pra tentar salvar o Brasil de todos os problemas que estavam vivendo ali naquele contexto. Beleza? O que vai acontecer? Aquele imposto se estende, continua ali ainda em 1840, beleza? Aquilo ou outro. Pra cobrar o imposto sobre propriedade era muito difícil, porque isso ia fazer com que os caras chiassem, né? A elite latifundiária reclamasse muito. A população já não aguentava mais a cobrança de impostos. E qual é a fonte, a forma de arrecadar? Ah, a forma de arrecadar é beleza. É cobrando impostos, tributos sobre os produtos estrangeiros. Só que aí tem um problema. Por quê? Porque existiam essas tarifas de 15%. Até 1842, essas tarifas estão ali existindo. Então, o Brasil ficava sempre muito prejudicado em termos econômicos. O Brasil ficava sempre na dívida, né? No vermelho, o Brasil ficava muito prejudicado. E aí, é aí que em 1844, mediante todo esse cenário que eu te apresentei, o ministro da Fazenda, o Manuel Alves Branco, esse cara aqui, ó, ele vai fazer uma proposta. Qual é a proposta? Olha, Dom Pedro, vamos criar uma tarifa. A tarifa que vai receber o seu nome, né? Manuel Alves Branco era o ministro da Fazenda. Vai receber o seu nome, a tarifa Alves Branco. Essa tarifa Alves Branco era uma tarifa protecionista. Como assim, pessoal? A tarifa protecionista é pra proteger. Proteger o quê? Você? Proteger você? Não precisa ter protegido. Não. Precisa, sabe o quê? Estudar. É por isso que tu tá aqui. Então, o que é a tarifa protecionista? A tarifa que protege. Protege o quê? A economia brasileira. Protege como? Aumentando os impostos sobre os produtos estrangeiros. Então, basicamente, o que ela determinava? Ela vai aumentar os impostos sobre os produtos importados. Coisa linda, coisa maravilhosa. Ai, tô entendendo, hein? Mas aí a dinâmica muda. Lembra que pra Inglaterra era 15%. Agora, o menor imposto era de 30%. Que já era o dobro de 15%. Então, o menor imposto era de 30%. Olha só. 30 e 60. Beleza. Mas, por que que tem essa diferença aí de o dobro? Por quê? 30% eram para os produtos, pô... Não similares. Beleza? Então, se tentassem entrar com um produto que não era similar a algum produto produzido aqui no Brasil, a gente teria uma tarifa de 30%. Beleza? Tranquilo. Então, você precisa entender. Vou até sublinhar aqui pra você que aqui são os produtos, ó... Não similares. Pô, coisa linda. Coisa maravilhosa. Não similares. Agora, muda quando é 60%. Porque aqui passam a ser o quê? Os produtos similares. Ó. Similares. Beleza. Então, se for um produto similar ao que é produzido no Brasil, 30%. Como assim? Não entendi. Vamos lá. Se eu tento entrar com uma caneta no Brasil, e no Brasil eu produzo caneta, eu tento estar com uma caneta vermelha. Então, é um exemplo, tá? Pelo amor de Deus. Aqui no Brasil eu produzo caneta preta. É semelhante, né? É caneta. Então, 60%. Agora, se no Brasil eu produzo caneta e tento estar com estojo, não é similar. Então, 30%. Beleza? Só que aí você tem que ter o cuidado que esse é o pulo do gato da tarifa ovis branco que tem muita gente que confunde. Tem muita gente que vai falar assim, olha, a tarifa ovis branco, ela vai desencadear a valorização da produção interna. Há uma grande produção interna, um grande desenvolvimento. E aí você tem que ter cuidado com objetivo e consequência. O objetivo da tarifa não era valorizar a produção interna. O objetivo era fazer o quê? Era fazer com que o Brasil arrecadasse mais. Era aumentar a arrecadação brasileira. Fazer com que o Brasil ganhasse mais, ó. Din, din. Money, 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 money. Ih, moleque. Money. Ah, bebê. E agora? Agora você tem que saber a diferença de consequências. Se a gente falar do assunto de consequências, aí sim, aí eu concordo contigo, eu tô contigo pra caraca. Agora sim, com relação às consequências, ela vai acabar valorizando a produção interna. Por quê? Porque eu aumento os impostos sobre os produtos estrangeiros, eu dificulto a entrada de produtos estrangeiros. Então isso vai reduzir a importação e aumenta a produção aqui no Brasil. Só que isso prejudica o interesse de alguém. De quem? Fala. Da Inglaterra. A Inglaterra era beneficiada desde 1810 e ela tá muito prejudicada a partir de agora. E a partir disso, a gente vai ter uma grande pressão da Inglaterra pra acabar com o tráfico. Principalmente com a lei de Bill Aberdeen, que é aquela lei criada em 1845. Olha só, não é à toa que essa lei é criada logo um ano depois da tarifa ao viso branco, em 1845. E ela possibilitava o quê? Ela possibilitava que navios ingleses prendessem em navios negreiros até, inclusive, em terras brasileiras, em águas brasileiras. Beleza? E isso vai causar um grande incômodo ali por parte dos brasileiros. Se você quiser até ver vídeo sobre isso, tem vídeo aqui na descrição, nos comentários aqui sobre lei de Bill Aberdeen, beleza? E sobre os tratados de 1810. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like. Ativa o sininho pra saber quando os vídeos de nós vão estar entrando pra você. E, óbvio, se inscreve no canal pra gente crescer cada vez mais. Tamo junto, minha galera! E vem embrazando, vem embrazando, vem embrazando, vem embrazando, vem embrazando, vem embrazando. E aí